Olá, o meu nome é Carolina Amaral e sou a Manuela, na série Terra Nova, que estreia dia 3 de junho. Sou uma rapariga bastante impulsiva e refletida, o que vai fazer com que eu tenha de lidar com situações mais ou menos dramáticas no meu percurso. Portanto, não se esqueçam de acompanhar a série na RTP. Terra Nova, à vista. 3 de junho, na RTP1.